É um alívio, pelo menos a gente não precisa ter medo, só do ano que vem, esse ano está completo. Seu Jerônimo saiu aliviado da unidade de saúde do bairro Aviso por ter conseguido se imunizar. Já seu Valdemar, de 82 anos de idade, aguardava ansioso a vez com o cartão de vacina em mãos. Oi, vacinar hoje. Não tem fé, né? Que dá tudo certo, né? É porque precisa de vacinar, vacina, né? A procura pela vacina contra a gripe nos postos de saúde de Linhares foi grande durante toda essa terça-feira. Isso porque a vacinação foi retomada após a população aguardar dias por novas doses. Ao todo, 150 mil doses da vacina contra a influenza foram adquiridas pelo governo do Estado do Espírito Santo. Dessa quantia, 6 mil doses foram repassadas para o município de Linhares. Só que mesmo assim, tem muita gente com medo de ficar sem a vacina. É o caso de Angélica. Ela teve de voltar para casa porque as doses na unidade de saúde que atende os bairros do Paraná e Três Barras só estarão disponíveis a partir dessa quarta-feira. O receio é não conseguir vacinar a pequena Yolanda. Porque a dosagem que tem é muito pouca e eu, como trabalho no período da manhã, se eu trouxer a criança no período da tarde, não tenho garantia de que a minha filha vai ser vacinada, infelizmente. Já no posto de saúde do bairro Shell, as 150 doses chegaram pela manhã e acabaram às 2 horas da tarde. Segundo funcionários, mais doses estarão disponíveis nesta quarta-feira. E lembrando que as novas doses estão sendo destinadas aos grupos prioritários que não foram 100% imunizados, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes e puérperas. Legenda por Sônia Ruberti